Olá a todos, a gente vai começar a falar agora de um assunto novo que são os campos vetoriais e que tem muitas aplicações em várias áreas, por exemplo, na física você tem os campos elétricos, os campos gravitacional, magnético, etc. Bom, o que é um campo vetorial? Grosso modo, o campo vetorial vai ser uma função, que em geral a gente vai representar por um f com uma setinha em cima para lembrar que é um vetor, e essa função vai me dar para cada ponto P do plano, ou então do espaço, vai me dar um vetor f de P. Então, por exemplo, eu posso ter aqui o campo de velocidades do vento numa região. É um campo vetorial, a cada ponto aqui eu tenho alguma setinha apontando em alguma direção com certo tamanho. Então, por exemplo, se isso aqui é o campo de velocidades no vento, aqui, por exemplo, o vento está vindo nessa direção, aqui ele está vindo para cima, aqui as setinhas estão grandes, então quer dizer que o vento está forte, aqui as setinhas estão pequenas, quer dizer que a velocidade do vento é pequena. Então, olhando para isso aqui, eu consigo ter uma ideia de como o vento está se comportando naquela região. Outro exemplo, uma aplicação em eletromagnetismo. Em eletromagnetismo aparecem muitos campos. Então, aqui eu tenho duas cargas elétricas, uma negativa e uma positiva, e essas setinhas aqui mostram o campo elétrico gerado por essas cargas. Então, o campo elétrico sai da carga positiva e vai na direção da carga negativa, seguindo esses caminhos aqui. Na verdade, o campo elétrico mesmo, ele teria, perto da carga, ele seria bem grande, bem forte, longe ele seria menor, mas para facilitar a visualização, aqui o campo está normalizado. Está normalizado, significa que todas as setinhas estão com o mesmo tamanho 1. Então, está sendo usada essa representação só para mostrar em que direção o campo está indo, mas sem mostrar a intensidade dele. Está aqui um outro exemplo. Essa figura aqui ilustra o campo magnético em torno do Sol. Então, é um exemplo tridimensional. Cada setinha aqui me diz para onde o campo magnético está apontando em cada ponto em torno do Sol. Então, dá para ver que campos vetoriais aparecem em muitas aplicações em física, em engenharia, na matemática também aparece direto. Então, é um assunto muito importante para se aprender direitinho. Um detalhe que é importante ter em mente nessas representações gráficas de campos vetoriais é que, em geral, as setas não vão estar desenhadas do tamanho correto. Porque esse desenho do tamanho correto acaba virando essa bagunça dessa figura da esquerda. Por exemplo, as setinhas começam a ficar uma por cima da outra, você não entende nada do que está acontecendo. Uma solução é fazer como no exemplo anterior, que usar um campo normalizado, então todas as setas com o mesmo tamanho. Um outro, que é o que é feito aqui, é não representar do mesmo tamanho, mas todas elas diminuírem pelo mesmo fator de escala. Então, ainda dá para ter uma noção de tamanho aqui, onde as setas estão maiores, quer dizer que o campo é mais forte, onde a setinha é pequena, quer dizer que o campo é mais fraco, embora não tenha exatamente o tamanho correto. Mas já dá para ter uma visualização bem melhor do que está acontecendo. Então, aqui nessa figura da direita, eu consigo perceber a direção que o campo está indo, e também consigo perceber que aqui o campo está mais forte, as setinhas estão maiores, aqui nesse meio aqui o campo está mais fraco, porque as setinhas estão bem menores. Então, em geral, é isso que a gente vai fazer. Matematicamente, a gente vai descrever um campo vetorial, uma função f vetor, dando as coordenadas do campo, então, aqui seria a coordenada I e a coordenada J, como funções de X e Y, ou no caso tridimensional, funções de X e Y e Z. Ok? E aí você pode escrever ou assim, nessa notação vetorial aí, com os vetorzinhos I, J e K, ou simplesmente assim. Ok? Bota, a gente usa parênteses, tem uns aqui, a gente usa, esse símbolo aí, de maior ou menor, e bota aqui as componentes, PQ ou PQR, e no caso tridimensional. Ok? Então, se eu der as coordenadas de um ponto, você joga aqui, calcula essas funções, os números vão dar as componentes do vetor naquele ponto. Ok? Então, está aqui um exemplo, que é um campo constante, dado por isso aqui. Então, meu campo F vai ser o vetor I mais meio J, ou na outra anotação, simplesmente bota 1, que seria a componente aqui do I, e meio que seria a componente do J. Ok? Como aqui não aparece XY, quer dizer que em qualquer ponto aqui do plano, o vetor vai ser exatamente o mesmo, uma componente de 1 para a direita, e meio para cima, então vai ficar essa inclinaçãozinha aqui, em todo o plano. Ok? Então, esse é um exemplo aí. Aqui, tem um outro exemplo, o campo aqui está sendo dado, por essa fórmula aqui, então, a primeira componente X é 1 menos Y quadrado, a segunda componente, que seria a componente Y, o J, é zero. Ok? Se a componente J é zero, quer dizer que não vai ter nenhuma componente para cima, então, o campo vai ser todo horizontal. Ok? E a componente horizontal varia com 1 menos Y quadrado. Então, por exemplo, aqui onde o Y é zero, isso aqui vai dar 1, então, aqui vai ter todo o tamanho 1. Ok? À medida que o meu Y vai aumentando, como aqui está negativo, isso aqui vai diminuindo, então, as setinhas vão ficando menores, à medida que o Y aumenta para lá, ou então, para cá. Ok? Aqui, ele está usando isso aí para representar o fluxo em um canal aqui, só entre menos 1 e 1, mas, por exemplo, se eu deixasse o Y passar de 1, isso aqui ficaria negativo, então, passaria a ter setinhas indo para a esquerda agora. Ok? Então, está aí um outro exemplo. Aqui, mais um. Esse campo aqui é dado por essa fórmula aqui, a primeira componente é zero, a segunda componente é X. Como a primeira componente é zero, agora o meu campo vai estar todo na vertical. Ok? E a componente vertical varia de acordo com X, então, quando o X é pequeno, vai ser setinhas pequenas. Quando o X é grande, vai ser setinhas grandes. Ok? E, além disso, quando o X é positivo, aqui a componente vertical vai ser positiva, então, as setinhas vão estar para cima. Do lado de cá, onde o X é negativo, a componente vertical vai ficar negativa, quer dizer que as setinhas vão ficar para baixo. Ok? Então, em geral, a ideia é isso aí, olhar para as componentes do campo, ver como elas se comportam, como é que elas variam à medida que você muda o ponto X e Y, e tentar ter uma ideia do comportamento do campo. Nem sempre isso vai ser fácil de fazer. Aqui, por exemplo, eu tenho um campo dado por YI, mais seno de XJ, a cara dele é isso aqui. Ok? Como que eu sei que a cara dele é isso aqui? Em geral, olhando para a fórmula, você não consegue ter uma ideia muito boa, menos que o campo seja muito simples. Ok? Você poderia pegar alguns valores de X e Y, jogar aqui, marcar ali, marcar a setinha direitinho, mas fazer isso na mão é um horror. Dificilmente fica um resultado bom. Ok? Então, em geral, você precisa jogar no computador para ele realmente traçar uma figura inteligível. Nesse caso aqui, dá até para a gente tentar entender o comportamento desse campo. O que é aqui? A componente dele, a componente horizontal, vai variar com Y. Ok? Então, o que isso significa? Que quando Y é pequeno, a componente horizontal é pequena. À medida que o Y aumenta, a componente horizontal vai ficando maior. Onde Y é negativo, a componente horizontal vai ser negativa, então vai ficar para a esquerda. Ok? E a componente J, a componente vertical, vai variar com seno de X. Então, o que acontece? Com seno de X, quer dizer que à medida que o X varia, essa componente aqui vai oscilar, às vezes vai estar para a positiva, às vezes negativa. Então, vai gerar esse comportamento aqui, que vai ficando um pouquinho para cima, depois um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, por causa disso aqui. E aí, combinando isso, gera mais ou menos essa figura aí. Ok? Mas, de novo, provavelmente, se eu não jogasse no computador, não teria uma ideia muito boa do que acontece nisso aqui. Aqui é pior ainda, essa função aqui, jogando no computador, você obtém essa figura. Ok? Vocês podem tentar, tentar imaginar, à medida que o Y varia, como é que essa função varia, e como que isso afeta a componente horizontal. Essa aqui também, como que varia a função de X, como que isso afeta a componente vertical. Mas, é um trabalho bem difícil. Você precisa de muita prática para conseguir entender esses campos, relacionar com as formas, quando começa a ficar muito complicado. Ok? Então, em geral, a gente vai tentar fazer isso, só identificar esses campos, só em exemplos bem simples. Vamos ver agora, alguns exemplos bem importantes, de alguns campos que aparecem toda hora, em um monte de situações, que esses é importante vocês conhecerem. Vamos começar com os chamados campos radiais. Campos radiais são campos, em geral, que ficam apontando, ou saindo da origem, ou então, deve ser no sentido contrário, tudo apontando na direção da origem. Ok? O mais básico deles, é o campo dado pelo vetor posição. O vetor posição, aqui, vai ser chamado de campo R, ao invés de F, é um vetor que, para cada ponto de coordenadas XY, então, aqui eu teria um ponto aqui com coordenadas XY, ele vai dar um vetor, cujas componentes são XY. Um vetor de componentes XY, seria um vetor que iria da origem, até aquele ponto. Ok? Só que a gente vai pegar o vetor, que iria da origem, até aquele ponto, e transladar ele, para ele ficar começando no ponto. Tá joia? Então, em cada ponto aqui, o vetor posição, esse vetor aqui, vai ser exatamente igual ao vetor que iria da origem até ele, só que transladado, para começar nele. Então, vocês podem ver, nesse ponto aqui, o vetor que iria da origem para lá, seria mais ou menos isso aqui, translado, ele fica ali. Aqui, o vetor que vai da origem até o ponto, é menorzinho, então o vetor aqui, fica menorzinho, e assim por diante. Ok? Então, guardem esse vetor posição, que ele é bem importante, apesar de a fórmula ser bem simplesinha. Se você calcular o módulo dele, o tamanho desse vetor, vai ser raiz quadrada, de X quadrado mais Y quadrado, isso aqui é justamente o Rzinho, das coordenadas polares. Ok? Então, o que isso me diz? Exatamente o que eu estou vendo ali na figura, que à medida que eu me afasto da origem, o vetor vai ficando cada vez maior, porque o tamanho dele é proporcional ao raio, que é a distância da origem. Então, perto da origem o campo vai ser pequenininho, longe da origem os setos vão ficando cada vez maiores. Outro campo parecido, é o campo radial unitário, que é dado por essa fórmula aqui, escrita assim, parece complicado, né? Parece essa raiz quadrada lá embaixo e tal, mas se você observar, o que está aqui em cima é justamente o vetor R, ok, XY, só que aqui ele está aí reescrito como XY mais YJ, mas é a mesma coisa. E embaixo, raiz quadrada X quadrado mais Y quadrado, é justamente o módulo dele. Então, isso aqui é basicamente o vetor posição, dividido pelo módulo dele. Quando você pega um vetor, divide pelo módulo dele mesmo, vai dar um vetor de tamanho 1, né? Ok? Então, esse campo radial unitário, ele de novo vai ser como aquele ali, apontando para fora da origem, mas enquanto aqui, do lado esquerdo, o tamanho vai aumentando à medida que você se afasta da origem, aqui todas as setas vão ter tamanho 1. Então, esse é o campo radial unitário. Radial porque fica saindo da origem, apontando sempre para fora da origem, e unitário porque todas as setinhas têm o mesmo tamanho 1. Outro campo importante é o chamado campo inverso do quadrado, que tem uma fórmula mais ou menos assim. Aqui em cima tem menos x e menos y j, que seria basicamente menos r. Aqui embaixo tem de novo raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, que é o módulo de r, só que aqui está elevado ao cubo. Ok? Então, o que vai acontecer com isso? Bom, primeiro, esse sinal de menos vai fazer as setinhas mudarem de sentido, então, ao invés de estar saindo da origem, elas vão estar entrando em direção à origem. Ok? E esse módulo de r ao cubo no denominador vai fazer o quê? Quando você tirar o módulo disso aqui, aqui em cima vai ficar módulo de r dividido pelo módulo de r ao cubo, então, vai sobrar módulo de r, que é o rzinho, né, dos polares, ao quadrado. Ok? Então, por isso que chama de inverso do quadrado, porque o módulo dele varia com o inverso, 1 sobre o quadrado do raio. Ok? Então, 1 sobre o quadrado do raio quer dizer o quê? Que quando o raio é grande, quando você está longe da origem, o vetor é pequenininho, vai ter módulo pequeno, à medida que você se aproxima da origem, o rzinho vai ficando pequeno, então, 1 sobre ele ao quadrado vai ficando grande. Então, à medida que você se aproxima da origem, as setas vão ficando cada vez maiores, na verdade, vai tender a infinito quando você chega perto do zero. Ok? Então, aqui a figura fica até meio... não mostra direito o que está acontecendo. Esses campos inverso do quadrado são muito importantes, principalmente na física, que servem para descrever campo elétrico de cargas pontuais, campo gravitacional, então, aparece um monte de situações da física. Outro exemplo é o vetor posição, de novo, só que no espaço. Então, vai ser, de novo, representado por um rzinho, e vai ser XI mais YJ de novo, só que agora inclui o ZK, porque eu estou em três dimensões. E a cara vai ser parecida, só que agora é tridimensional, então, fica mais difícil de enxergar, mas, basicamente, eu teria a origem ali e o campo está tudo saindo da origem. Ok? Aqui, talvez não dê para perceber direito, mas, perto da origem, as setinhas são pequenas, à medida que eu me afasto, a seta vai ficando maior também. Ok? Então, exatamente a mesma coisa que a gente tinha visto no plano, só que agora é tridimensional. Ok? Ah, e outra coisa, aqui eu peguei o campo inverso do quadrado negativo, mas também tem o positivo, que seria setinhas, mesma coisa, só que saindo da origem. Aqui tem outro exemplo de um campo que é bem importante, aparece em tudo quanto é livro, que é esse campo menos YI mais XJ. Ok? Então, uma fórmula bem simplesinha, só que presta atenção que aqui na coordenada I está o Y, na coordenada J está o X, então, está meio trocado, e um é negativo, o outro é positivo. Ok? Bom, como será que é esse campo? Vamos analisar algumas coisas sobre ele. Bom, primeiro, se a gente calcular o módulo dele, aqui vai ficar a raiz quadrada dessa componente ao quadrado, então, vai dar Y ao quadrado, mais a outra componente ao quadrado, e é isso aqui, exatamente a mesma coisa que o Rzinho de novo. Ok? Então, o módulo desse campo também vai variar com o raio, com a distância da origem, então, quanto mais longe da origem, maior ele vai ficar, perto da origem ele vai ser pequeno. E outra coisa que dá para perceber é que se eu pegar o produto escalar desse campo F com aquele vetor posição, que era o XI mais YJ, vai ficar o quê? Primeira componente desse, menos Y, vezes a primeira componente do R, que era X, mais a segunda componente aqui, que é o X, vezes a segunda do R, que era Y, vai ficar menos YX mais XY, vai dar zero. E o produto escalar de dois vetores, C0, significa que um é perpendicular ao outro. Então, esse campo F aqui vai ser sempre perpendicular àquele campo radial. Ok? Então, aquele campo radial era apontando para fora da origem, esse campo F vai ter que ser perpendicular a ele. Bom, como que fica a cara disso, então? Está aqui duas figuras. aqui mostra mais de perto, aqui é mais de longe, dá para ter uma ideia melhor. Então, basicamente, é isso aqui. Perto da origem, as setinhas são pequenas, e a medida que eu me afasto, as setinhas vão ficando maiores. E aí, em cada ponto aqui, por exemplo, nesse ponto, o vetor radial seria apontando para cá, e esse F é perpendicular a ele. Nesse ponto aqui, o vetor R seria apontando para cima, o F é perpendicular, então vai estar na horizontal, e assim por diante. aqui, o vetor posição seria esse vetor aqui, o F está perpendicular a ele. E aí vai gerando esse efeito aqui, que aqui dá para ver melhor, as setinhas vão ficar sempre tangentes a círculos centrados na origem. Ok? Em círculos pequenos, as setinhas ficam pequenas, à medida que você se afasta da origem, o raio vai aumentando, as setinhas vão ficando maiores também, e sempre tangentes ao círculo. Ok? Então, guardem essa fórmula aqui, que esse campinho também é bem importante. Bom, e para terminar, tem um tipo de campo muito importante, que vocês até já conhecem, que é o campo gradiente. Ok? Então, só para dar uma lembrada, eu tenho aqui uma função F, que é uma função escalar mesmo, uma função normal, f de x, y vai dar um número, e aí a gente toma o gradiente dela. Ok? O gradiente, vocês devem lembrar, que cada componente do vetor é uma derivada parcial do f, então vai ser derivada de f em relação a x na direção i, mais derivada de f em relação a y na direção j, se for no espaço, teria ainda derivada em relação a z na direção k. Então, de novo, isso aqui vai dar funções de x, y, joga o x, y em cada ponto, isso aqui vai dar um vetor, então cada ponto tem um vetor, então vai dar um campo vetorial, que é o chamado campo gradiente. Algumas propriedades que vocês devem lembrar do gradiente de uma função é que o vetor gradiente, ele sempre vai apontar na direção que a função cresce mais rápido, a partir do ponto. Então, se eu estou em um ponto, calcule isso aqui, naquele ponto vai dar um vetor, se eu andar naquela direção daquele vetor, é onde minha função vai estar crescendo mais rápido. O módulo do gradiente dá a taxa de variação máxima, ou seja, justamente a variação nessa direção do gradiente. Então, se o módulo do gradiente for pequeno, então em qualquer direção que eu andar a partir do ponto, minha função vai variar bem devagar. Se o módulo do gradiente for grande, então, quando eu for na direção do vetor, minha função vai aumentar bem rápido. E outra coisa importante que talvez vocês lembrem é que esse vetor vai ser sempre perpendicular às curvas de nível da função. Curvas de nível da função é pegar a função e igualar uma constante, então vão ser curvas onde a função tem um certo valor constante, e o gradiente vai ser sempre perpendicular a essas curvas em cada ponto. Uma coisa nova a respeito do campo gradiente é que se eu tiver um campo vetorial fzão e eu souber que ele é o gradiente de uma função fzinho, então, nesse caso, a gente vai dizer que esse fzão vai ser um campo vetorial conservativo, então, mais para frente, a gente vai entender o porquê dessa palavra, e, nesse caso, a gente também vai dizer que a função fzinho cujo gradiente da fzão é a função potencial do fzão. De novo, mais para frente, a gente vai entender a razão desses termos. Por enquanto, é só para vocês irem se acostumando com essas palavras. Então, campo conservativo é se ele for o gradiente de alguma função f, e aí, a função f a gente chama de potencial do campo fzão. Está aqui um exemplo. Eu tenho a função fzinho de xy, dada por x² menos y² sobre 4, mais 3. Então, cada xy, isso aqui vai dar um número. E aí, eu vou calcular o gradiente dessa função. Então, pega a derivada disso aqui em relação a x, vai dar x sobre 2, bota na direção i. Pega a derivada em relação a y, vai dar menos y sobre 2, bota na direção j. Então, esse aqui vai ser meu campo gradiente. Cada ponto que eu pegar, joga o xy aqui e vai dar um vetor. essa função aí, o gráfico dela, essa cela aqui, em vermelho, e aqui embaixo está o campo gradiente dado por isso aqui, ou então aqui desenhado só no plano. Aqui, o plano e mais a função aqui em cima, que é só a figura do plano para ficar mais fácil de enxergar. Então, em cada ponto aqui, se eu seguir na direção do gradiente, vai ser a direção que essa superfície está subindo mais rápido. Então, por exemplo, aqui ao longo desse eixo, a função dá para ver claramente que ela cresce mais rápido para cá, né? Então, as setinhas estão apontando para cá. Aqui do lado esquerdo, a função vai crescer para lá. Então, as setinhas estão apontando para lá. Se eu tiver mais ou menos aqui, a função vai subir quando eu vier para cá. e do lado de lá também vai subir quando eu vier para cá. Então, as setinhas estão para cá. Ok? Então, tentem olhar depois com calma e entender por que o gradiente deu isso aqui. Ok? Cada setinha aqui indica onde eu tenho que ir, para que direção eu tenho que ir para eu subir o mais rápido possível em cada ponto dessa superfície. Ok? Então, é isso. Parar por aqui e depois a gente vai ver como trabalhar com esses campos. Vamos lá.